Uma fraldinha. Meu Deus. Coisa linda. Puta o cheiro. Cantou bonito. Churrasqueira elétrica. Caraca. Só que com alta temperatura. Grelha de ferro fundido. Ó. Quente. Põe o oi que você sentiu. Sensacional. Ó a temperatura. Não, eu não imaginava que era elétrica. Elétrica. Nossa, essa loucura, hein? Chique ou não? E o barulho de churrasqueira mesmo normal. Porque ele tá com alta temperatura. Primeiro, quando a gente coloca a carne na grelha. E ela não faz o barulho. É porque não tá na temperatura certa. Vai cozinhar. Vai cozinhar. Se ela fizer o barulho... É sinal que a temperatura tá certa. E essa churrasqueira tá na temperatura certa. Fraldinha. Já deu aquela douradinha. Nossa. A gente vai passar agora molhinho de ostra. Meu Deus. Já comeu carne com molhinho de ostra? Não. Primeira vez, hein? Vai gostar, viu? Traz um umami. Um sabor que você não sabe descrever. Sem muito exagero. E pronto. Fica bonita. Vai ficar muito saborosa. Deixa selar o outro lado e... Deixa selar o outro lado e tá pronta. Deixa selar o outro lado e tá pronta. Vou até dar mais uma dica aqui, ó. Fraldinha geralmente é mais fina nas pontas, tá vendo? Ah, verdade. Quando você começa a grelhar a fraldinha, a pontinha fica passada e aqui um ponto diferente. Verdade. Uma dica que eu uso, ó. Depois que você dourar ela toda, você sobe ela aqui a pontinha pra cima dela pra ela chegar num ponto todo por igual. Boa dica, boa dica, hein? Douglão, você cuida da fraldinha pra gente enquanto eu vou ali fazer o nosso molho. Agora? Bora. Então, fica à vontade. Fazer o molho teriyaki. Já que eu tô com um molho de ostra, algo meio oriental, fazer o molho teriyaki. É maravilhoso também, né? Você gosta? Eu gosto. Então aqui é bem simples. Molho de soja de novo. Açúcar mascavo. Vocês gostam do agridoce na comida? Todo mundo gosta, né? Demais, demais. Em casa é o lombo com fruta, sabe? Aquela coisa de final de semana, assim? Lombo com... Minha mãe sempre faz o lombo com... Abacaxi. Abacaxi, pêssego. Bom demais. Você coloca bastante mascavo, né, Neto? Bastante mascavo. Vinagre. Cebolinha e alho. Um pouquinho de gengibre. Olha o segredo. Esse aí é demais. Gengibre. Isso aqui dá aquele frescor, né? Faz o frescor. Ah, e aqui agora é só deixar reduzir. É um molho muito simples, muito fácil. Qualquer um pode fazer em casa. Poucos ingredientes. Logulão, como é que estamos aí? A hora que você quiser. Então, deixa eu dar uma olhada aí. Agora você olha ali. Opa, vamos trocar. Vamos lá. Fraldinha também já tá no jeito aqui, ó. Prelhando os leguminhos ali. Fraldinha saiu. Você já sabe o que que faz, né? É. Agora nós já aprendemos daquela... Descanse, pai. Descanse. Tem que deixar ela descansando. É isso aí. Ó, vamos só ficar de olho aqui porque tem a batatinha doce, tem a abóbora e a cenoura por aqui também. Gostei da dobradinha, né? Gostou da dica da dobradinha, né? Da dobradinha. De se fazer a... Sempre passa, né? Sempre passa a pontinha da fraldinha, cara. Sempre passa. Sempre passa. Foi uma sacada boa. Sempre passa. Gente sempre aprendendo. Espero que essa tenha passado. E não é legal cortar ela no meio, né? Porque ela vai perder todo o... Você pode cortar antes de grilhar também. Pode tirar um pedacinho. Só que você vai ficar com um pedacinho muito pequenininho aqui. Então eu prefiro jogar a pontinha pra cima. Resolveu. Se você perdeu essa dica que eu dei no bloco anterior, já sabe. Vai lá no YouTube e assim que acabar o programa aqui vai estar o programa na íntegra lá. É só procurar na Grelha com Netão. As pessoas que não gostam de sertanejo acabam gostando um pouco do nosso show. Bora! Agora a melhor parte, né? Agora a melhor parte. Nossa, que coisa linda. Aqui é só um aperitivo que depois a gente senta ali pra comer. Mas eu quero mostrar aqui como é que ficou nossa fraldinha. Fraldinha é aquele negócio. A gente vai cortar ela contra a fibra. Então eu separo ela. Então a gente tá com a fraldinha aqui, ó. As fibras estão inteiras. Então eu faço o primeiro corte aqui, ó. A favor da fibra. Separo ela. Nossa! E aí depois eu corto ela aqui. Ela vai desmanchar mais fácil na boca. Pra desmanchar mais fácil na boca. Posso fazer um teste aqui pra vocês verem? Bora! Olha só isso aqui, ó. Que isso! Aqui temos uma fraldinha. Ela é macia. Bom, Peu. Demorou um pouquinho. Se eu pegar o mesmo pedacinho e cortar aqui, ó. Ao contrário. Olha isso. Ela desmancha. Desmancha sozinho. Então esse aqui é o nosso aperitivozinho. Vamos experimentar. Pra ver como é que ficou. Ver se vocês gostam, aprovam. É fraldinha pra banguello. Fraldinha pra banguello. Fraldinha pra banguello. É... Colocar o nosso molinho teriaco aqui. Agora é só aperitivozinho, tá? A humildade, né, do Netão, né? Esse que é bonito de ver, né, gente? Bom demais. Uma cebolinha aqui por cima. Pô, essa é uma boa, hein? Pô, essa é uma boa, hein? E a fraldinha, eu acho que é uma das carnes mais democráticas, né, Netão? Do churrasco, né? Porque ela não é uma carne que tem um custo muito alto, como a picanha, né? Se você fazer bem feito assim, ela arrebenta, né? Arrebenta e muito. Vou ter a honra aqui, ó. Fiquem à vontade. Esse a gente foi aprovado. Douglas, eu já te dei um garfo. Deixa eu ver se ficou bom. Ah, pô! Deixa eu ver esse bolinho. Caraca! Acende também, né? Hoje o Netão Bombife virou o Netão dos molhos. Nossa! Os dois molhos realmente... Muito bom!